E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês que a Toro, pois é, a Fiat que é uma picape submédia vendida aqui no Brasil desde 2015 e tem que tomar muito cuidado daqui para frente porque ela vem ganhando novas concorrentes no mercado e pessoal, o nível da concorrência está subindo bastante e se a Toro não se cuidar e se atualizar e sempre se manter boa frente às rivais, ela vai perder sim muitas vendas e vocês vão conferir hoje o porquê. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e se você ainda não me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, por lá você só acompanha um pouco mais do meu dia a dia. Fato é que quando a Renault Duster Orox surgiu no Brasil, muitas montadoras viram aí um nicho ainda não explorado no país e embora as vendas iniciais da picape da Renault não tenham sido absurdas, já foram suficientes para atrair o olhar da Fiat, que poucos meses depois lançou a Toro e com a receita certa, a submédia se tornou um gigantesco fenômeno de vendas, inclusive entrando no top 3 de carros mais emplacados do país duas vezes no ano passado. A nova categoria vem sendo chamada de SUP, Sport Utility Picape, o que é bastante parecido com SUV, Sport Utility Vehicle e em resumo, as SUPs são picapes derivadas de SUVs, pois estão aí bons exemplos como a Oroch, que vem baseado no Duster e a própria Toro que utiliza a mesma plataforma do Renegade e Compass. Depois que a caminhonetinha da Fiat estourou, já que hoje em dia temos em cada quarteirão umas duas Toro, é claro que isso fez com que várias montadoras crescessem demais o olho, e somente este ano, sem contar a Maverick que já foi lançada, teremos 4 submédias que chegam para tentar destronar a Toro, o que é uma missão absurdamente complicada, porém, não impossível. Este mês, a primeira a chegar em solo nacional foi a Ford Maverick, picape derivada do SUV médio Bronco Sport, que também é vendido por aqui. A Ford chegou com um pezinho a mais na sofisticação e muito mais conforto, o que fez ela se posicionar num patamar acima da Toro. E se todos achavam que ela não venderia nada por conta de não virar diesel, estavam bem enganados. A Maverick, diferente da Fiat, que entrega um espaço interno bastante limitado, na Ford temos conforto de sobra para 5 adultos, e a lista de equipamentos também é mais recheada. Mecanicamente, ela vem somente com o 2.0 turbo a gasolina, de 253 cavalos e 38 kgfm de torque, associados a um câmbio automático de 8 marchas e tração integral. O desempenho é muito superior ao de qualquer touro flex ou diesel, e o consumo ok para uma picape a gasolina, e também é melhor que de todas as suas rivais. Com valores extremamente altos, mais especificamente R$ 239.990 para a única versão ofertada, Lariat FX4, a Ford Maverick já esgotou suas 300 unidades iniciais em menos de 24 horas, e isso prova que realmente falta sofisticação no mercado. E sim, já podemos considerá-la um sucesso em vendas, mesmo sem a motorização a diesel. Falando de novidade, ainda na pegada de oferecer mais luxo, quem chega por aqui também é a Santa Cruz, outra submédia, porém, se vocês acharam que a Maverick é luxuosa, o altíssimo nível que a Hyundai entrega, a coloca não um degrau, mas uma escadaria inteira acima da touro. Baseada na nova geração do Tucson, a Santa Cruz é uma picape a ser batida. O visual é extremamente moderno, com vários cromados, enormes rodas de até 20 polegadas e um belíssimo conjunto óptico full LED na dianteira e traseira. No interior, o acabamento da Hyundai é digno de carros de luxo de verdade, com materiais suaves ao toque em todo o painel e nas quatro portas, claro, também no console, e ela é infinitamente superior em termos de itens de série, onde ela se destaca com um gigantesco sistema de itens semi-autônomos, que a colocam um passo à frente de todas as rivais, incluindo as médias de verdade. Em motorização, a Santa Cruz virá híbrida para o Brasil, com o conjunto 1.6 turbo mais dois elétricos, porém, este será lançado mundialmente somente em junho. Atualmente, a Santa Cruz oferta somente um possante 2.5 turbo ou um 2.5 aspirado, mas quem interessa mesmo é o turbinado. Ele conta com injeção direta de combustível e roda somente a gasolina. São brutais 275 cavalos e 42,9 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e oito marchas. A tração é integral. Seu desempenho é muito forte, superior até mesmo ao da Maverick. A Santa Cruz chegará ao Brasil no fim do ano e seus preços, sim, ficarão acima dos R$ 300 mil. Enquanto com menos de 4 anos, a Toro tratou de se reestilizar e ficar mais atual para impulsionar as suas vendas, o que deu certo, a hora que da Renault se mantém extremamente defasada e hoje não possui argumento algum de vendas, já que nem em preços ela é competitiva. Pensando nisso, depois de muito tempo, a Renault já planeja atualizar a sua picape, ainda no primeiro semestre, e é a hora que ganhará o seu primeiro facelift de meia-vida, acompanhando muito do novo Duster. No visual, ela adotará luzes de urnas em LED e lanternas também com assinatura em LED, além de finalmente rodas de 17 polegadas, as mesmas do Duster. No interior, o acabamento se manterá no plástico duro, mas o que aumentará muito é a lista de equipamentos, que o atual Oroch não conta com absolutamente nada. Felizmente, o que mais se fazia necessária era a mudança de motorização, e a nova Oroch finalmente aposentará o conjunto 2.0 aspirado, que vem associado a uma transmissão automática de quatro marchas. Finalmente, o Duster Oroch ganhará o excelente conjunto TCE, que equipa por aqui o Captur e Duster. O conjunto 1.3 Turbo tem injeção direta de combustível e é flex. São excelentes 170 cv e 27,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática CVT de oito marchas simuladas. O desempenho será melhor que o Dator 1.3 Turbo, assim como as médias de consumo. A nova Oroch chega no segundo trimestre e promete tentar reagir às mornas vendas que a picape vem tendo. Se a Maverick chegou chegando, a Oroch promete ressuscitar e a Santa Cruz vem para mostrar o que é luxo de verdade, a nova Chevrolet Montana vem então com toda certeza para ser líder. Com pretensão de ser ainda mais barata que a Toro, a nova Montana que terá porte de Oroch, porém apostará em muita tecnologia embarcada para ficar bem acima da rival francesa e também das versões de acesso da própria Toro. Com vários flagras mostrando que ela já está em fase final de testes no Brasil, a nova Montana terá um visual inspirado no SUV médio Trailblazer americano. Por aqui serão duas motorizações, uma delas o já conhecido 1.2 Turbo que equipa o Tracker Premier, porém este virá somente nas versões de acesso da nova Montana. As mais caras adotarão o inédito 1.3 Turbo com injeção direta de combustível e que por aqui virá flex. Na gringa, este conjunto roda somente na gasolina e entrega 163 cv e 24,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 ou 9 marchas. E sim, por lá ele também equipa o Trailblazer que é de onde a nova Montana retirará o visual. O desempenho é bom e as médias de consumo prometem ser as melhores da categoria em termos de picapes flex. A nova Montana chega por aqui também no segundo trimestre e a submédia americana tem de tudo para ser a picape que mais dará trabalho a Fiat Toro por aqui. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas novas opções? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram underlinegarage2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri